Palmeirense, o Goiás demonstra que é um time pequeno e amanhã vai ajudar o Flamengo Máscaras Verdes Quando surgem os Máscaras Verdes aqui galera, foi uma notícia que eu fiquei devendo pra vocês ontem gente Ontem eu fiz o vídeo e no final eu falei, fico devendo a notícia do Goiás Que demonstrou ser um time pequeno e que amanhã ajudará o Flamengo no jogo Goiás e Flamengo Eu explico já já porque, beleza galera? Antes eu peço o like pra vocês aí, fortalecer o canal Aqui é agradecer mais e pedir menos, essa é a lei aí Agradecer os inscritos que estão comigo desde o começo aí no canal Máscaras Verdes E agradecer os novos inscritos aí que estão chegando, beleza galera? Deixa o like aí e ative o sininho das notificações Então ficou faltando essa notícia aí que eu quis apurar melhor né? E fui atrás pra vocês aí e é o seguinte gente O Goiás amanhã ao invés dele doar pro Flamengo o direito que o Flamengo tem dos 10% dos ingressos lá do visitante né? Que nem no Ares que é aquela briga lá com a tela lá que sempre tem os 10% do visitante Tem o direito no campeonato brasileiro né? Pelo menos o regulamento diz isso E o que o Goiás fez? Ele vai dar 50% dos ingressos pro jogo de amanhã pro Flamengo Então amanhã vai tá meio a meio, quer dizer o Flamengo vai tá com a torcida maior do que a do Goiás gente amanhã Um absurdo da diretoria do Goiás, do presidente do Goiás sobretudo né? Que vai fazer essa doação de caridade pro Flamengo né? Pro Flamengo lotar amanhã lá o Serra Dourado e amassar o Goiás Porque no primeiro jogo me parece que foi 6x1 pro Flamengo no Maracanã E amanhã a torcida do Flamengo invade lá e vai ganhar também Quer dizer o que? Que o Goiás é um time pequeno Demonstra que sempre será pequeno com essa mentalidade aí né? Por isso que sempre tá caindo pra segunda divisão, volta, cai, volta Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam sobre isso O Palmeiras não tá jogando mil maravilhas Tá bem mal mesmo, mas também não precisa ser prejudicado assim né gente? Vamos ser fanático aí tudo bem Mas nesse caso eu tô com o Palmeiras aí e tem que reclamar mesmo gente É um absurdo isso aí, o presidente do Goiás, o tal de Marcelo Almeida Vim com justificativa aí que é negócio de violência da polícia Não, ele quer dinheiro, entendeu? Isso ficou bem claro que ele tá querendo dinheiro da torcida do Flamengo E não tá nem aí pro time dele do Goiás que é um time pequeno Beleza? Agora, a torcida do Goiás, vamos ser justos, eles são contra Muita reclamação da torcida do Goiás dos comentários aí Do vídeo desse idiota, desse presidente do Goiás que fez isso aí Então no vídeo dele lá, eu nem vou perder tempo colocando vídeo pra vocês aí gente Muitos comentários contra isso da torcida do Goiás que não tem nada a ver com isso Eles são contra também Beleza galera? Então eu fiquei devendo essa notícia aí Do Goiás, essa atitude de time pequeno do Goiás E tô trazendo hoje pra vocês aí no canal dos Máscaras aqui Beleza galera? Forte abraço do Máscara e fiquem todos com Deus aí Amanhã a gente volta com o pré-jogo de Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque Forte abraço e fiquem todos com Deus aí Canal Máscaras Verdes 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 A CIDADE NO BRASIL